Estou aqui na ALD Bioenergia para mostrar para vocês a tecnologia da Luca Z3 que vai ser utilizada no processo de produção e quem vai falar dessa tecnologia para nós é o Scott e o Aparicio. Eu estava lá por há 8 anos e eu estava com isso durante o grande boom dos Estados Unidos quando a planta de plantas foram realmente construindo 20 e 30 anos. Então, eu realmente tive uma boa experiência com a planta de plantas, com a planta de plantas e com a planta de plantas. Até há 3 anos atrás, nós começamos a fazer a planta de plantas. Então, nós desenvolvemos a planta para a China e agora estamos no Brasil, que nos leva a esse projeto atualmente hoje. Este projeto tem avançado muito longe e estamos na frente da startup. Eu acho que nós temos algumas coisas para terminar, algumas pequenas coisas aqui e lá. Nós estamos fazendo o treinamento, treinando os operadores, todo mundo preparado. Então, eu acho que há um nível de emocionamento de desenvolvimento aqui para começar essa planta aqui nas próximas semanas. É um projeto que começa com o pé direito. O grupo de produtores inseriu o que tem de melhor em rota tecnológica. A Lucas trouxe, além de eficiência, trouxe uma equipe comprometida com os resultados dos produtores. E estamos à disposição para quaisquer desafios. Então, hoje nós temos uma planta que vai produzir etanol hidratado, DDGS, eletricidade. Nós ficamos muito felizes em receber essa confiança. Da ALD DC Holândia, Mariana Laurentino. Até a próxima!